Treze horas. Juntos somos mais. E seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe. No ar. Responda. Respondendo aos ouvintes. Apresentação. Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa. O programa Respondendo aos Ouvintes. Lembramos aqui, semanalmente, que o objetivo do programa é tirar dúvidas doutrinário-espíritas. Claro que nem sempre sabemos todas as respostas, nem sempre sabemos tudo e nem sempre somos tão rígidos para ter uma questão que não seja tanto doutrinária. E aqui, se pudermos, a gente responde. Mas o objetivo maior, o objetivo principal é tirarmos dúvida sobre a doutrina espírita. E para isso, você pode nos ligar, nos telefonar 3386-1400 é o nosso telefone fixo, 3386-1400 e o nosso aplicativo do WhatsApp que é 984-86-7633. Para as pessoas que estão fora da cidade do Rio de Janeiro ou fora do Brasil, o nosso DDD é 21. E o DDI do Brasil é 55. Quem estiver fora do Brasil, é 55, 21, que é o número da cidade do Rio de Janeiro, o DDD da cidade do Rio de Janeiro, e aí o nosso número. Então, você pode participar conosco. A partir de agora, a Sheila já está aguardando a sua ligação. Nós já estamos aqui com o WhatsApp aberto para receber as suas questões. Lembrando que sempre começamos pelas questões das semanas anteriores, principalmente da semana anterior. Então, sempre ficam questões que nós não conseguimos responder. Não tem tempo para responder todas. Então, a gente sempre começa pelas questões que ficaram da semana anterior. Quem está no Facebook, já nos viu. Aqui, através da tela, a Maria de Fátima Miranda Vasconcelos está aqui conosco. Como diz o Djalma, é o nome de rainha, né? Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. Aquele nome, assim, muito especial. E o nosso amigo Djalma Santos, que está aqui conosco toda semana, nos ajudando a fazer aqui o programa, a responder aos nossos ouvintes. E eu vou começar, então, pelas damas, naturalmente, né? The ladies first, né? Então, vamos começar aqui pela Maria de Fátima Miranda, para responder outra dama lá do Leblon, que é a Marisa, lá do Leblon. A Marisa diz aqui, Fátima, alguns espíritas dizem que sempre estamos aonde e com quem deveríamos estar, com quem devemos estar. Mas, pelo livre-arbítrio, não podemos procurar outras opções ou situações que nos pareçam melhores para os nossos bons intentos? Não são alguns espíritas que falam, né? A doutrina espírita nos esclarece que o acaso não existe. Agora, o nosso livre-arbítrio é ele que determina isso, né? Pelas nossas escolhas, pelo nosso comportamento, pelos nossos objetivos, nós vamos nos ligando às situações e pessoas. O que nós podemos fazer, sim, é, durante a nossa hora de dormir e ao acordar, é levar o pensamento a Deus para que possa nos inspirar às melhores escolhas para aquele dia. Porque, em alguns momentos, os benfeitores tentam nos auxiliar, mas a nossa rebeldia nos tira da rota. E aí é o nosso livre-arbítrio, porque ser rebelde é ligado ao nosso livre-arbítrio, né? A minha rebeldia não é por conta do livre-arbítrio do Valdemir, do Djalma. Então, a ninguém estamos ligados por acaso. Existem situações que os benfeitores tentam nos auxiliar, mas nós ficamos, ó, com os ouvidos tapadinhos. Mas aí está prevalecendo a nossa liberdade de escolha, ser rebelde. Marisa, me permita aqui também uma falazinha aqui em cima disso aqui. Eu gostei muito dessa parte do livre-arbítrio, né? Mas, pelo livre-arbítrio, eu não posso escolher. Eu diria, ou eu digo, Marisa, que pelo livre-arbítrio você já escolheu, né? Você escolheu estar com essas pessoas. O seu livre-arbítrio agora até te permite se afastar disso, dessas pessoas, dessas situações, mas entendendo que você não foi aí por acaso. Você participou ativamente dessa escolha. Me lembro que eu atendi uma menina no consultório, e uma vez eu conversando com ela sobre isso, ela era espírita, e ela disse, se eu acordei, eu quero discordar disso agora. Falei, ok, você pode discordar, pode ir embora, pode fazer o que você quiser, mas entenda que vai ficar interrompido uma atividade que você deveria fazer. É interessante, porque no atendimento fraterno, tivemos a oportunidade de lidar com a situação onde a pessoa narrava que estava ligada a uma família onde a maioria dos familiares se comprasiam no uso de drogas. E aquela criatura estava em uma situação de conflito porque não podia largar pai, mãe, irmãos e o vínculo familiar. Olha, você não necessariamente tem que usar droga. Você vai respeitá-los. Se você tiver autonomia e possa pagar um aluguel para viver em um outro ambiente, aí você vai ter essa liberdade de escolha. Mas o fato de você ter reencarnado junto a uma família onde o vício é tão exacerbado, não quer dizer que você não tem o direito de fazer uma escolha diferente da deles. Você não vai desprezar a sua família com sanguínea, mas você pode escolher viver em um outro ambiente tão logo você possa assumir sua responsabilidade. Jalma, a Marisa tem o livre-arbítrio de se afastar, de achar a família e buscar outras pessoas, como ela diz aqui, melhores para nossos bons e intensos? Intenso? Intentos, desculpa. Bom, o homem, o ser humano, é um ser social. Ele não pode fugir da responsabilidade de interação com os outros. Não podemos. É uma necessidade física e espiritual esse contato, começando dentro do próprio grupo familiar. O Emanuel, em um dos seus livros, não me lembro agora o nome do livro, mas diz textualmente que o ser humano, o homem, é uma pequena usina de forças, acoplada a bilhões de usinas que são os seus semelhantes, numa troca diuturna de energia. Ainda tem as usinas intermediárias, que são os animais e as plantas. Então, nós trocamos energia também com os animais e também com o vegetal e com o mineral. Agora, com os humanos, essa troca precisa ser uma troca sadia, uma troca ética. E é necessidade também que você procure novas atrações no campo do relacionamento. Eu, por exemplo, quando vou a um centro pela primeira vez e fui essa semana, você conhece pessoas novas. Você mantém novos relacionamentos, cria novos laços de amizade, novos laços de fraternidade, que é o que vai te amparar do outro lado. Não espera pelo dinheiro, pelo euro, pelo dólar, porque não vai encontrar. Você vai encontrar laços fraternos e laços de amizade. E você construiu aqui. Quem não conseguir isso vai viver isolado do outro lado da vida. Consequentemente, vai viver isolado. Não vai ter esse amparo moral que nós necessitamos. Então, ela, sim, tem que usar o livre-arbítrio para fazer suas escolhas. Agora, não pode, como a Maria muito bem focou, abandonar aqueles que estão ligados mais diretamente. Quando Jesus fala do próximo, o próximo é aquele que está mais perto de você. Seu pai, sua mãe, seu avô, seu primo, seu irmão. Esses são especiais. Agora, as outras pessoas necessitam também do nosso concurso. Perfeito. Ok, Marisa? Esperamos que tenha esclarecido para você. Caso ainda fique dúvida, por favor, fique à vontade. Volte a ligar ou pelo 3386-1400 ou pelo WhatsApp 984-86-7633. E a gente volta a conversar, tá bem? A gente tem todo o tempo do mundo aqui para conversar. Se não der hoje, volta na semana que vem. O senhor Alves, lá de Nilópolis, gostaria de uma orientação de vocês à luz da doutrina espírita. Como lidar com uma pessoa com sintomas de psicopata? Pois a família está sofrendo muito. Alves, esta é uma situação, me permita aqui começar, porque é um assunto que me diz mais respeito, tá? Está dentro da minha área de trabalho. Essa é uma situação muito difícil. Porque o psicopata, se é ou se for o caso, tá? Não estamos fazendo aqui diagnóstico, por favor, entendam isso. Mas o psicopata não tem nenhum sentimento. Então, ele é capaz de atropelar qualquer um, é capaz de passar por cima de tudo. Ele não tem nenhum sentimento, por ninguém. E ele não vai buscar uma ajuda. Porque para ele, tudo o que ele fizer, está certo. Porque interessa a ele, é o objetivo dele. Se eu tiver que passar por cima do meu filho, para atingir o meu objetivo, ele passa sem problema. Portanto, como lidar com uma pessoa dessa? Com muito cuidado. É o máximo que você pode fazer. Com muito cuidado. Fale pouco, explicite muito pouco para essa pessoa. Tenha cuidado com o que você vai falar, com o que você vai comentar. Esteja atento aos movimentos dessa pessoa para que você não caia numa cilada, sei lá, de surpresa pelo menos. Entendendo que essas pessoas vão armar ciladas para você. Mas, como eu falei em cilada, me veio aqui uma outra fala, um outro exemplo, né? E aí diz Jesus. Quando ele diz que só lobos caem em armadilhas para lobos. E voltando aqui à questão da Marisa, lá do Leblon, também não há acaso quando nós temos um psicopata na família. Ele não está ali de graça. Ele veio ali por alguma necessidade, por alguma afinidade. Portanto, tenha cuidado. Se for possível, conversar, explicar para ele. Ok, fala. Mas, é uma doença que não tem cura e não tem nem tratamento, porque eles não se julgam doentes. Eles não buscam ajuda. E quem não busca ajuda, Alves, não tem como ser ajudado, né? Nem Deus vai violentar esse livre-arbítrio que nós falamos aqui para fazer um psicopata não praticar o mal. Porque isso é livre-arbítrio dele. Ele pode fazer. Claro que terá que responder por isso, entendemos. Mas, o que você pode fazer hoje é ter bastante cuidado. Alguma coisa a acrescentar, Dilma? Você queira falar? Além do que você falou, corretíssimo, geralmente, o psicopata age egoisticamente, com maldade, e são perigosíssimos. Levam até a cometer crimes. Cometem crimes bárbaros, bárbaros. Então, é um caso também de polícia. Agora, não sei se no caso familiar, você teria condições de procurar as autoridades. Mas, que tem que ficar vigilante, tem, porque é perigosíssimo uma pessoa na situação dessa. São capazes de tudo. Atropelam. Atropelam as pessoas. É muito perigoso. Muito perigoso. Uma coisa que eu não falei aqui, Alves, e talvez a Fátima vá abordar esse aspecto, é o aspecto espiritual da coisa. É você usar a prece, o culto do lar. Tudo que você puder harmonizar o seu lar, harmonizar as pessoas que estão à sua volta, e a prece é um excelente antídoto. Inclusive e principalmente para essa pessoa que é doente, que tem uma doença grave, que não tem cura, mas que é uma doença, como outra qualquer. Fátima, alguma coisa para você acrescentar? Sim, é o culto do evangelho no lar, não é? E se ele está tão interessado, busca meditar no prefácio que Kardec elaborou para a prece pelos espíritos endurecidos. que ele vai falar dos hipócritas. Capítulo 28. Item 75. Meditando nesse prefácio, você já vai entrar na sintonia dos bons espíritos, que conhece o histórico da pessoa que você está tratando, as suas limitações, porque não tente entrar naquela de que vai modificar esse companheiro, porque o psicopata é incapaz de construir a afetividade. É você, somos nós que temos que buscar, no convívio com ele, buscar o autoconhecimento, buscar ter muito respeito por nós mesmos, e sempre sabendo o seguinte, hoje nós podemos não estar apresentando esse tipo de quadro, mas podemos ter passado por ele ontem, não é? Então, qualquer que seja a relação, por mais difícil que seja, o respeito é imprescindível. Com certeza. Eles, de modo geral, são reincidentes também, repetem muitos erros, eles estão, é intermitente isso. A gente tem que ter bastante cuidado. E tem uma capacidade de convencimento. Sim, são inteligentes, são sagazes, normalmente. A gente tem que ter esse cuidado. A Edna do Valqueiro, o Djalma, pergunta aqui. É verdade que as pessoas já reencarnam com tendências para o bem ou para o mal? Não, as pessoas reencarnam para cumprir um roteiro, para cumprir um destino. E, de um modo geral, existe um preparo na espiritualidade, por equipes, né, adredemente encarregadas desse setor, para que as pessoas tenham um suporte, quando aqui comparecem. Agora, é claro que depois de vestir a vestimenta carnal, nós esquecemos tudo. E voltamos a incorrer em erros, né? O Paulo fala disso com a sabedoria incrível. É certo, é, diz o Paulo, que venhamos a cair muitas vezes, né? Muitas vezes. Durante uma reencarnação, nós cometemos muitas faltas e, às vezes, até repetimos essas faltas. Agora, como ele diz, é necessário a pessoa se levantar, com os joelhos conjantados, com as mãos sangrando, e caminhar sempre para frente e para cima, corrigindo e não voltando a incorrer no erro. Mas, já trazemos um roteiro e podemos modificar. Esse roteiro não é fixo, não é um karma. Ele pode ser modificado. Se tiver que perder uma unha, um dedo, perde só uma unha. Perder uma mão, perde só um dedo. Dependendo do merecimento. Nós temos, assim, atenuantes e agravantes. Quer dizer, todas as vezes que fazemos uma coisa boa, nós criamos atenuantes. E quando fazemos coisa ruim, criamos agravantes. Perfeito. Fátima, o que você diz aqui para a Edna, lá do Valqueire? A cada viagem que fazemos, levamos a nossa bagagem. Como o Djalma lembrou bem, existe o planejamento reencarnatório. Então, ali tem o ideal a que seja cumprido. Mas, dentro das nossas tendências, poderemos pegar certos atalhos. Por conta dos nossos pendores, dos nossos valores, os bons espíritos, aqueles que nos auxiliam no planejamento da nossa reencarnação, eles têm uma visão mais ampla daquilo que podemos ou não desenvolver. Mas, o livre-arbítrio vai ser respeitado. Edna, tendência nós trazemos. Mas, lembrou o Djalma aqui muito bem. Isso não é uma camisa de força. De novo, voltar a primeira questão aqui da Marisa, quando ela fala do livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio para mudar aquela nossa programação. Principalmente, quando desejamos fazer o bem. O esforço. O esforço no fazer o bem, o esforço no bem, é capaz de operar milagres. Por favor, aspas nessa palavra milagres. Para a gente não dizer que está falando milagres aqui. É capaz de operar milagres com aspas. Porque faz a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa prece, o nosso trabalho no bem, é capaz de fazer muita coisa boa. É aquela frase, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar suas inclinações más. Essas inclinações nós trazemos, mas o esforço em superá-las, todos nós teremos oportunidade de desenvolver. Perfeito. A Maria, lá da Vila da Penha. Maria, me permita aqui, eu não vou citar o nome das instituições que você mencionou aqui, tá? Mas ela diz que trabalhou numa casa espírita durante 30 anos. E há dois anos ela saiu e foi trabalhar numa outra espírita, numa outra casa, onde ela começou fazendo estudos. Diz ela aqui, esse ano terminei o curso de passe e estou trabalhando lá, nessa segunda casa. Mas as pessoas dizem que tem que voltar para a primeira, pois as entidades de lá vão me perturbar, atrasar minha vida. Gostaria de saber se isso pode acontecer. Estou me sentindo muito bem onde estou atualmente. Comece você, Fátima, por favor. Olha, se você está se sentindo muito bem onde você está e alguém vem com uma outra fala, você respeita a opinião do outro, não é? Se você saiu de uma instituição, deve ter tido seus motivos, às vezes foi algo que independeu da sua vontade imediata, a circunstância da vida tirou você daquela situação, não é? Mas o importante é nós sabermos que onde você estava, se você estava sendo bem assistida, pelo fato de você ter saído de lá, quem te assistia bem não vai querer se vingar agora. Então, a doutrina espírita nos esclarece a respeito disso. Nós temos a oportunidade de modificar a nossa jornada a nível de fazer escolhas. Se você está em um local que você sente-se bem, escuta determinadas coisas que alguém fala com respeito àquele que fala. Mas você tem que ver a sua consciência. Se você saiu de lá com algum litígio, ore pela situação e dada oportunidade e se harmonize com as pessoas. Mas não carregue colocando na conta dos espíritos qualquer frustração que venha a acontecer. Está acontecendo isso porque os espíritos estão se vingando porque você saiu de tal casa. Se esses espíritos estão se vingando, não eram espíritos bons. Porque se você tem uma assistência boa lá, os bons espíritos não vão retrogradar, não vão involuir só para vingar-se de você. Não existe isso na doutrina espírita. Na doutrina espírita não existe isso, Maria. Não existe esse caso de um bom espírito, aí eu vou perturbar. Eles não perturbam, Maria, em nenhuma hipótese. Mesmo que você deixe a religião, mesmo que você mude de religião, mesmo que você seja ateia a partir de agora. A partir de agora eu não acredito mais em Deus, não acredito mais nos espíritos. Ainda assim, os bons espíritos não vão te perturbar. Em nenhuma hipótese. Então, por favor. Alguém tentou colocar a semente da dúvida nela. Sim, sim. Então, estuda a doutrina espírita e você vai se libertar desse tipo de situação. Conheça a verdade e a verdade vos libertará, Maria da Vila da Penha. Jaume, o que você pode dizer lá para Maria, da Vila da Penha? Olha, minha querida Maria, o certo é que muitos desses espíritos com os quais você se relacionava nessa casa anterior vão te acompanhar. Aqueles que realmente gostam de você vão me acompanhar para lhe ajudar. E os outros permanecerão na casa porque os que tanto saíram de lá para cá como saem de gente daqui para lá. Esse movimento é constante. É claro. Eu trabalhei em várias casas e o movimento é incrível isso. Às vezes sai cinco, seis, sete pessoas e chega o dez. Entendeu? Então, é comum isso. Isso faz parte. E os espíritos que se movimentam lá são os mesmos que se movimentam aqui. Tem até uma passagem bíblica que parece que não sei se é Jesus que dizia o seguinte. A palavra é coisa, mas o espírito é sempre o mesmo. É sempre o mesmo espírito. Então, não há problema de continuidade. Não há nenhum problema nenhum certo nesse sentido. Você estará muito bem acompanhada mesmo que eles não possam estar trabalhando com você aqui. Estarão torcendo por você lá na casa anterior onde você trabalhou. Principalmente quando a pessoa sai pela porta da frente. Estarão evoluindo junto. Com certeza. Essa ideia é uma ideia de domínio. Alguém que coloca esse tipo de limitação está querendo descer domínio sobre a vontade do outro. Uma outra questão aqui que a gente tem falado aqui constantemente e vamos repetir para não ficar dúvida. É uma questão lá do André de Botafogo. Ele diz, Boa tarde. Os pretos velhos e caboclos são chamados de espíritos atrasados por que no kardecismo? O André, acho que tem um equívoco na sua pergunta. Por favor, me desculpe se eu discordar de você. Mas eu nunca vi falar, eu estudo doutrina espírita há 35 anos. eu faço palestra em, sei lá, dezenas de casas espíritas. No Rio, no Grande Rio, na Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, eu faço palestra em inúmeras casas espíritas. Eu já li, André, aqui sem exagero, por favor, não estou querendo aqui me me vangloriar ou se me colocar em uma posição mais alta. Mas eu já li mais de mil livros espíritas. nunca ouvi em nenhum lugar ou nunca li em nenhum lugar que o espiritismo chame caboclos e pretos velhos de espíritos atrasados. Se alguém te disse isso, por favor, desconsidere, porque essa pessoa não conhece doutrina espírita. Eu acabei de dizer aqui para Maria, da Vila da Penha, mesmo que ela deixe a religião, mesmo que ela passe a ser ateia, mesmo que ela não acredite mais em nada a partir de agora, ainda assim, os amigos espirituais vão continuar ajudando. Os caboclos, os pretos velhos, os espíritos de uma maneira geral. Até porque, André, espírito, pelo que sabemos, não tem cor. Nós já falamos aqui algumas vezes, os espíritos que se apresentam como pretos velhos são espíritos que tiveram uma encarnação como escravo, como preto e ficou velho e é que foi tão grato àquela encarnação que passou a apresentar-se daquela maneira. Mas são médicos, são filósofos, são cientistas. Tem um livro do Divaldo, Loucura e Obsessão, A Irmã Imeresciana, que eu sugiro que você dê uma lida nele. Porque isso esclarece o Brasil. Olha você e todos os nossos ouvintes. O livro é muito interessante e nos mostra isso. Nos mostra o doutor Bezerra de Menezes trabalhando no centro de Umbanda e mostrando para lá aquele espírito, aquela preta velha que está ali é uma norueguesa, se não me engano, é uma escandinava. Ela está se apresentando com preta velha. não tem esse caso, André, de ser atrasado porque trabalha numa religião ou na outra. A gente pergunta, qual a religião de Jesus? Eu nunca ouvi falar que Jesus tivesse uma religião. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, não por vestirem esta ou aquela toga. Não basta vestir a libré do Senhor para ser-se seu servidor, afirma lá Jesus. Então a gente tem que ter cuidado, André, quando houve qualquer coisa para a gente poder separar joio do trigo. Senão a gente vai acolher joio pensando que está colhendo trigo. Tá bom, André? Um grande abraço para você e qualquer coisa, por favor, volte a nos contactar. Não vou nem passar aqui para os meus amigos porque fechou o nosso tempo aqui. Então, se for o caso do segundo bloco, eles comentam alguma coisa. Obrigado pela participação de vocês. Em alguns minutos a gente volta. um abraço, até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos Ouvintes. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Atenção, você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos na emissora da Fraternidade. Ligue agora para 3386-1404, Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. Aqui, você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Estamos esperando por vocês. Conheça a revista Cultura Espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países leia e assine Revista Cultura Espírita uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita arroba gmail.com Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF telefone de contato endereço completo para o e-mail clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil Bradesco Itaú e Caixa Econômica Federal veja em nosso site os números das agências de contas www.radioriojaneiro.am.br muito obrigado Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto para isso ligue 0 operadora 21 33 86 1422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro já está nas bancas o jornal Correio Espírita leia na edição de julho reencarnação enigmas e dilemas as duas estradas Cristo oferece a escolha do caminho a seguir saiba mais sobre o que sentem os espíritos além da morte e as limitações ao acervo do espírito esta e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespírita.org.br CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdenir Cruz Bem, queridos amigos queridos ouvintes estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes e como dissemos no início há muitas questões que ficam das semanas anteriores e não temos tempo para responder a todas perguntas e aos nossos amigos do Facebook poucos fazem perguntas normalmente eles participam estão aqui conosco curtindo nos ouvindo mandando abraço a gente agradece a todos e os que fizeram perguntas depois eu vou responder também pelo Facebook de qualquer maneira mandar um grande abraço aqui para todos os nossos amigos aqui do Facebook como a Elisângela Pimentel a Rosita Rosita se eu não sei eu falar errado me perdoe tá? Radeus Berga acho que é essa a pronúncia Aline Carvalho a Cristiane Lima Antônio de Padra Barbosa com esses Antônio de Padra de algum lugar né Antônio? participando conosco semana que vem aqui Antônio Isabel Mirandela lá do Leão Deni obrigado Isabel Aline Carvalho do Irajá Moisés Santos Beto Orlando Sara Pacheco Cláudio Monteiro esclarecedora sim as respostas obrigado Cláudio um abraço Sandra Bárbara vocês são competentes a gente faz um esforço Sandra nem tanto mas a gente estuda e a gente tem coragem de chegar aqui e colocar a cara aqui na frente às vezes não sabemos tanto mas temos coragem a Rejane lá de Niterói obrigado Rejane Jaqueline Tavares Guimarães Rosângela Costa entrou também participando Luiz Carlos Salatiel vendo e ouvindo do Facebook daqui do Crato Ceará grande abraço os amigos cearense ô Luiz Carlos seja aí o nosso divulgador seja divulgador da rádio Rio de Janeiro aí entre seus amigos no Facebook no Ceará e no Nordeste aí de uma maneira geral para a gente entrar mais aí falando dos ensinamentos de Jesus Sandra Bárbara também obrigado Jaqueline Tavares Guimarães Marianela Cileruelo lá de Buenos Aires o que fazer está afastada das pessoas que nos dão mal energia como é que eu posso fazer com as pessoas para se afastar das pessoas que dão mal energia Marianela vibre com boa energia para elas uma mal energia não aguenta uma boa energia então se você botar uma boa energia em cima ali você neutraliza as más energias a Tânia Stilidio lá da Suíça participando aqui também conosco Andréa Veiga Cris Cascardo lá de Bangu Glória do Vale a Tânia está aqui já falamos dela Maristela Correia Sandra Guimarães falamos Lousane Conceição Cristiane Kelly Maria Gelaberte também participando Janete Moraes Cláudio Monteiro se estamos em um mundo de transição onde vários espíritos não virão mais para este mundo como saberemos se estamos ou não numa última visitação desse mundo não saberemos Cláudio se eu estou na última eu espero que não mas eu posso dizer que o doutor Bezerra não precisa mais reencarnar na Terra mas é o doutor Bezerra eu pelo menos me coloco assim anos luz longe do doutor Bezerra então eu vou precisar voltar muitas vezes diga ele está preocupado ele de repente está querendo saber se ele está agindo de forma a ser expulso da Terra então vai depender dos seus sentimentos suas escolhas suas intenções é fazer o que Jesus nos ensinou faça ao outro aquilo que você gostaria que te fizesse e isso é um passaporte Cláudio para a gente ter um bom lugar do outro lado Ana Rosa Bravin também aqui obrigado quem mais aqui Denise Quarty participando Cristiane Bragasvila obrigado Cristiane Bragasvila aqui duas vezes Cristiane Junqueira outra Cristiane Eurípides Eurípides de Barça de Barça Nufo parabéns João Denis pelo agradecimento ao ouvinte obrigado Eurípides você tem um nome fantástico Eurípides sobrenome também Ivani Ferreira um grande abraço Rodrigo José Nascimento Cláudio Monteiro perfeita resposta obrigado Cláudio Tânia parecido já falamos Zélia Nunes Cristiane Kelly Vera Alessa Tânia Rosa Alessandra Aparecida Tininha a Marinela lá de Buenos Aires falamos Vera Lúcia Ramos grande abraço Tininha Rosa Rafael Soares Edna Nascimento participando também conosco Glorinha Trindade Cláudia Ryan Cristiane Veiga Dorice Dias abraços bem carinhosos a vocês Valdanide Djalma e esta moça e esta linda moça que está aí do lado agora eu concordo linda moça a Dorice que está falando Dorice que está falando lá da África do Sul obrigado Dorice está bastante longe da gente aqui em termos de distância física mas pertinho aqui do nosso coração obrigado pela sua participação e por todos os amigos aí do Facebook nós agradecemos voltamos aqui a responder os nossos ouvintes ainda da semana passada a Natasha da Ilha do Governador essa aqui é para Maria de Fátima essa aqui com certeza é para Fátima essa aqui por que os animais sofrem? um animal ao nascer pode voltar para o mesmo dono que teve anteriormente? duas questões para você essa eu vou deixar só com você os animais eles estão no processo evolutivo também então eles estão lidando com situações próprias do reino animal onde eles precisam passar por aquele estágio agora eu lembro que foi perguntado ao Chico em relação àqueles animais que nascem estrupiados com deformidades e várias outras situações e até bem com problemas físicos bem graves e o Chico narrou que existem certos animais que reencarnam com certas dificuldades físicas e alguns problemas por conta dos maus tratos que os homens impuseram a eles então suponhamos alguém que treina um animal para uma rinha exacerba no psiquismo daquele animal uma violência que sendo ele um animal às vezes já tem aquela que lhe é própria e quando exacerba aquele instinto dele fica no psiquismo daquele ser em evolução algo que distoa do equilíbrio ele vai precisar expurgar aquilo justamente na outra encarnação e aí é quando o Chico diz que existe sofrimento dos animais que são consequência dos sofrimentos que os homens impuseram a eles agora se o animal pode eu tenho uma cadelinha e ela desencarna e depois ela pode retornar para conviver comigo é possível sim sim perfeito vou perguntar aqui aproveito aqui para responder aqui do facebook aqui a Sandra Lúcia Veloso ela disse meu pai desencarnou tem 3 anos deixa eu passar aqui para o Djalma a minha irmã deu algumas roupas dele mas ainda tem muita coisa dele em casa já falei para ela dar para pessoas que precisam só que ainda não conseguiu o que fazer o que a Sandra pode fazer nesse caso Djalma parte da missão correta em caso de desencarno foi realizada deu parte das roupas agora é mais do que natural que algumas coisas que o morto deixa que sirva para os próprios familiares não é errado também você permaneceu você não pode criar uma adoração naqueles objetos abriu guardaram um quarto todo dia abre o quarto aqui está a jaqueta do meu pai aqui está o relógio não pode isso aí é errado qualquer tipo de fixação em objetos em roupa isso é ruim mas o fato de algumas coisas que pertenceu ao desencarnado ficar com os familiares não é o carro por exemplo eu por exemplo já até determinei estou com 3 caras um é do meu filho que já está com ele os outros dois é para os dois netos que moram embaixo então ele já sabe não vejo nada de mais nisso agora tudo aquilo que puder ser doado é maravilhoso porque não há dúvida que você passa para outras pessoas que vai servir para outras pessoas para minimizar as dores minimizar o frio então é muito importante agora não é pecado também não é errado permanecer com determinadas coisas ou por necessidade ou porque aquilo seja útil um abraço para você Sandra Lúcia Veloso aqui pelo Facebook a Luciene lá de Relengo faz aqui uma série de considerações estou com dúvidas se devo continuar frequentando a doutrina ou não ela diz eu tenho tive um surto psicótico tenho transtorno bipolar e esquizofrenia e a irmã dela da Luciene frequenta uma igreja evangélica e ela gostaria de saber se ela pode ir para a igreja evangélica se há algum problema ô Luciene acho que nós já respondemos essa questão hoje aqui falamos bastante sobre isso aqui hoje mas me permita falar um pouco aqui mais até em função da sua dificuldade psiquiátrica com transtorno bipolar e com esquizofrenia você precisa de um acompanhamento psiquiátrico muito correto não deixe de tomar seu medicamento nem um dia você não pode abrir mão dos medicamentos isso é fundamental agora ir para a igreja batista ou para o centro espírita ou para a igreja católica ou para onde quer que seja é uma opção sua e você tem todo o direito de ir para onde você achar que é melhor agora uma coisa que eu sugiro a você Luciene é em função também do conhecimento profissional não trabalhe a sua mediunidade não exercite a mediunidade com absolutamente nada tudo que te faça excitação mental afaste-se tudo que te fale em regressão de memória afaste-se porque você já está regredido um esquizofrênico normalmente já está regredido então você precisa de progressão você precisa de ir para frente você precisa pensar no hoje só no hoje agora frequentar uma religião x ou y perfeitamente normal natural escolha que você se sentir bem e se você se sentir bem na junto com a tua irmã na igreja evangélica sem problema seja muito feliz na igreja evangélica no centro espírita na igreja católica como diz no templo budista onde quer que você se sinta bem fique à vontade tá bem Luciene um grande abraço para você pedi aqui a Fátima que responda ao Bruno lá de Anchieta às vezes tenho sonhos que tem alguma semelhança com o dia a dia no plano físico alguns desses sonhos parece uma espécie de aviso isso pode ser algum tipo de mediunidade comece aqui pela Maria de Fátima olha em primeiro lugar o sonho ele é anímico porque somos nós que vamos repousar o corpo físico desdobramos no estado de emancipação da alma vivenciamos situações nos ligamos a outras pessoas existem aqueles que enquanto o corpo dorme fica grudadinho também ali participa de muita coisa de acordo com os interesses que tem agora mediunidade existe a mediunidade onírica mas nem todo sonho que você de alguma forma está você acorda lembrando dele não vai ser necessariamente que você tenha mediunidade onírica mas você pode durante o sono com assistência da espiritualidade você receber orientações e aquelas orientações você acorda com a lembrança delas que pode levar a conclusões de fatos que vão acontecer ou não às vezes nós retornamos de um momento de emancipação da alma com determinadas ideias e preocupações que a gente está crente que vai se realizar mas não chega nem a se concretizar porque era uma necessidade do espírito meditar sobre aquilo lidar sobre aquilo mas no livro dos espíritos você vai encontrar o capítulo que trata da emancipação da alma onde vai detalhar melhor essa situação Jaume o que você pode dizer aqui para o nosso amigo Bruno lá de Enxeta a respeito primeiro tranquilizado sonhar com o cotidiano é perfeitamente normal e é ótimo e é beleza estranho seria sonhar com coisas que nunca viu nem imaginava esse é o detalhe então o que ele tem que fazer agora é melhorar o seu condicionamento no cotidiano para só sonhar com coisas boas é isso aí ele já tem inclusive um indicativo só sonha com cotidiano então eu vou melhorar o meu cotidiano vou me aproximar mais das pessoas vou tratar as pessoas bem vou agir ética com a ética social quer dizer vou manter contatos saudáveis com as pessoas então a situação é fácil mas eu achei muito legal isso é com cotidiano e esse aviso durante o sono nós recebemos alerta dos benfeitores aqueles que sabem para onde os nossos caminhos estão nos levando cabe a gente Bruno como disse o idioma sempre em boa sintonia para irmos para bons caminhos porque as vezes a gente deixa o corpo e vai para caminhos para que possa ver o que construiu essa que é a verdade exatamente a nossa amiga Glorinha Trindade aqui também pelo facebook dando o depoimento dela aqui participou muito tempo de uma casa de umbanda e depois foi levada para o centro espírita mas a casa umbanda fazia um excelente de umbanda fazia um excelente trabalho com certeza Glorinha entendemos isso e sabemos disso a casa a umbanda faz um excelente trabalho então todos trabalhando para o bem onde quer que esteja qualquer religião os meus discípulos serão conhecidos como eu disse anteriormente aqui por muito se amarem não por terem uma religião x ou y a Janaína lá do MEI faz um testamento aqui Janaína me desculpe que é brincadeira mas é um testamento ela faz uma uma questão aqui enorme ela disse estou há um ano começar aqui pela Maria de Fátima já que é uma dama também aqui estou há um ano morando com meu companheiro mas ele é uma pessoa que só pensa em sexo o tempo todo e vive segundo ela aqui me apalpando o tempo todo é uma pessoa totalmente dispersa sem disciplina para o trabalho acomodado só quer ver tv internet comer dormir e fazer sexo segundo ela ela disse não concordo com isso acho que o sexo é só um complemento uma sequência etc etc e ela pergunta aqui estou sendo paciente tolerante procurando entender esse seu comportamento pois não quero ser injusta no meu proceder porém estou muito incomodada com essa situação e não posso ela afirma não posso continuar em uma relação onde estou carregando o peso de seus atos já que ele não quer mudar o que você pode dizer para Janaína ela identifica diz como se sente já determinou que não pode sim perfeito então eu vou convidá-la a procurar na internet no livro episódios diários pela mediunidade de Valde Pereira Franco a mensagem da Joana e o título da mensagem é o sexo numa altura da mensagem ela diz assim o sexo é para a vida e não esta para aquele diante das atitudes insensatas e as conotações serviço a que está levada a função genésica dirige-a tu com equilíbrio a fim de que o seu desregramento não te conduza a alucinação o sexo foi colocado abaixo do cérebro para ser por este conduzido posto na cabeça pela revolução dos frustrados e ele transformado em peça principal do corpo em detrimento da própria vida conduze-o com equilíbrio a fim de que não derrapes na sofreguidão que enlouquece sem resolver o problema medite faça suas orações porque você já identificou o problema a dificuldade que você está enfrentando narra como está se sentindo e já determinou que não pode continuar então busque inspiração faz o culto do evangelho no lar pede a Jesus que a assistência espiritual da sua casa possa cuidar daqueles que estão assediando o seu companheiro nós estamos vivendo esses dias em que o sexo está no cérebro de muita gente e o cérebro está no lugar errado então vamos orar tá e é uma situação delicada onde todos nós espíritos que evoluímos na terra a grande maioria ainda está muito mal resolvido nessa área então precisamos vigiar orar e respeitar muito o outro Janaína eu grifei aqui na sua no textinho que você escreveu aqui não concordo com isso não posso continuar então você já deu a solução pelo menos aqui dentro da nossa percepção tá bom Jana eu fico com as palavras da Maria de Fátima aliás palavras da Joana de Ângeles né não são nem nem da Fátima episódios diários da Joana de Ângeles e do Divaldo Franco alguma coisa queira acrescentar essa fala é uma umas frases que andam pela internet que diz o seguinte se você vai casar para ser feliz não case mas se for casar para fazer o outro feliz case esse companheiro casou com você para ser feliz ele não quer fazer você feliz então está havendo uma distonia né agora eu sou mais pela paciência a Maria deu uma solução muito ótima fazer o culto do lar colocar o nome dele na prece se você tem uma realidade coloca o nome dele lá peça muito por ele porque ele pode modificar se tornar um bom esposo essa que é a verdade há a possibilidade de modificação agora você também precisa ser feliz ele não pode ser feliz sozinho tem que haver aí uma união de forças nesse sentido e o sexo quando a Maria muito bem rolou ali inclusive ditado pela Joana é uma energia como outra qualquer agora o direcionamento dessa energia é super importante ela precisa ser bem direcionada senão pode levar a desastre no caso de hoje é quase um desastre porque ele está forçando é um estupro é quase um estupro sinceramente é no que ela está fazendo as coisas contra a vontade dela ela está aceitando toda essa contra a vontade dela então você não pode continuar sendo estuprado o tempo todo você precisa tomar providência e pode ser na área da religiosidade na área da prece do recolhimento do silêncio e do culto no lar perfeito grande abraço para você Janaína a Regina Célia aqui da ilha voltando aqui para as questões de hoje até onde sei o psicopata não tem sentimentos sim nós já falamos isso aqui e nesse caso o seu espírito seria capaz de captar as ondas mentais de uma prece dirigida a ele Fátima olha nenhuma oração fica sem resposta ainda que a nossa sensibilidade não registre a resposta por falta de sintonia então não existe uma prece uma oração que não seja ouvida por alguém se essa oração quer dizer toda oração verdadeira tem o objetivo do bem então aquilo que a princípio você não está vendo o resultado os bons espíritos serão atraídos para ali existem três maneiras do céu descer a terra tem um amigo durante os estudos ele tinha e tem o hábito de falar isso é a oração a boa leitura e o trabalho no bem então aquele que está orando por alguém que está refratário ele está refratário mas a espiritualidade sabe como agir perfeito Joma alguma coisa a Maria falou e a palavra refratária a prece refratária não atinge diretamente aquela pessoa mas atinge amigos da espiritualidade dos familiares atinge uma mãe que está desencarnada um avô que está desencarnado alguém vai auxiliar alguém vai auxiliar com base nessa prece quer dizer a chamada prece refratária que não atinge diretamente o alvo mas atinge pessoas ligadas a esse alvo perfeito um amigo aqui que não identificou o telefone 9354 aqui o final existe desobsessão para um psicopata o amigo a desobsessão em princípio é para o desencarnado normalmente é para o esclarecimento ao desencarnado e claro que um psicopata está acompanhado como todos nós de uma maneira geral mas um psicopata está acompanhado de espíritos também adoecidos e quando eles são orientados são atendidos são esclarecidos eles melhoram então se o psicopata por si não melhorar os espíritos que o acompanham melhoram com toda certeza melhoram com toda certeza então vale a pena sim fazer a desobsessão para esse companheiro se alguém tem um familiar um amigo coloca o nome dele lá sim e como lembrou a Maria de Fátima as preces não serão perdidas nunca eu sempre lembro uma prece que está lá no livro entre a terra e o céu do André Luiz e do Chico Xavier quando a menina faz uma prece pedindo para a mãe dela desencarnada vir ajudar a madrasta essa prece chega lá nos computadores do nosso lar e o Clarence diz é uma prece refratária e no final de tudo claro que eu vou resumir aqui quem estava fazendo mal era exatamente a mãe da menina que estava pedindo a prece mas os espíritos vêm e ajudam e atendem e auxiliam toda a família a partir daquela prece daquela menina então respondendo a Célia a Célia Regina e esse amigo aqui do 9354 claro que vale sim a prece sempre tem uma utilidade muito grande desde que feita com sentimentos naturalmente estamos fechando aqui mas só para responder mais um ouvinte aqui que também não se identificou não sei acho que é uma ou vinte final 9039 como se explica a assexualidade na visão espírita a assexualidade não é a sexualidade o não sexo sim é um assexuado o assexuado quer dizer ele está encarnado em situações de limites nessa área da sexualidade ele está com restrições por conta do mau uso não é daquela daquela energia dele é o que a doutrina espírita deixa muito claro para nós aqueles que vêm com restrições nessa área está sendo convidado à educação lembrando que o Djalma sempre fala aqui eu estou decorando aqui as palavras do Djalma aqueles que nascem eunuco e aqueles que se fazem eunucos depende aqui da missão de cada um a gente pode dizer o Chico Xavier foi assexuado não sei mas o fato é ele não usou a sexualidade nesta encarnação ele o classificador pegou essa energia e trabalhou lá ele até usou e usou muito bem ele canalizou a energia sexual dele para situações edificantes ou como semelhante para servir para amar para escrever livros então para muita coisa mas também pode ser na arte pode ser na matemática em qualquer outra coisa não só a sexualidade a minha amiga aqui mas qualquer dificuldade que tenhamos hoje é resultado de uma plantação de uma ação que fizemos ontem então se eu tenho uma dificuldade na área da sexualidade é porque eu usei mal normalmente usei mal no sexo ou fiz mal uso dele ou meu ou do outro enfim mas fiz mal uso e agora tem que responder por isso Valdeni tem um existe uma obra 10 segundos sexo e consciência é uma compilação de mensagens né e Rivaldo Pereira Franco vai abordar esse assunto e vai falar para nós como é que ele aprendeu a orientar melhor a sexualidade dele quando nos impulsos da adolescência e saindo dela então ele conversa com Chico e Chico vai dar para ele uma aula que Emmanuel passou para ele auxiliando a canalizar as energias sexuais para o que realmente seria útil perfeito sexo e consciência é o nome do livro bem estamos fechando aqui passei nove segundos aqui já do tempo pedindo desculpas aqui aos nossos amigos agradecendo enormemente aqui tanto a Maria de Fátima quanto o nosso amigo de Jauma Santos por estarem conosco os meninos ali na técnica o Cláudio e o Caio a Cheilinha no telefone a Aninha aqui fotógrafa da nossa produção aqui também agradecendo a ela e é você que está do outro lado muito obrigado um grande abraço e até o nosso próximo programa se Deus quiser a Rádio Rio de Janeiro a emissora da Fraternidade apresentou respondendo aos ouvintes este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte dos e douru